A professora Maria Aparecida Borrego, que é a nossa docente, ela trabalha com a questão das fortunas formadas no período colonial e que advém muito do trânsito e do comércio. No momento, ela está trabalhando com as monções. E isso é realmente uma característica de São Paulo. Então, basta a gente pensar, as cidades que tiveram no período colonial muita importância, elas estavam no Nordeste e todas litorâneas, até chegar no Rio, que se torna a sede, quando D. João vem para cá, se torna a sede, portanto. Mas São Paulo não está no litoral. São Paulo está encaraptado, difícil de chegar, com uma serra, um super maciço de Mata Atlântica. Mas ele, até por força disso, ele acaba se tornando uma espécie de entreposto daquilo que é a Hinterland, quer dizer, do interior, e a ligação, então descendo para o Rio de Janeiro, em direção norte, e Santos, e a região do Porto. E eu acho que essa maneira, um tanto quanto isolada, fez com que esses paulistanos acabassem desenvolvendo uma maneira muito própria de sobreviver, na relação mesmo com as populações indígenas. Tem um trabalho muito interessante sobre o cotidiano da professora Maria Odila Leite, que ela estuda a partir dos inventários, o século XVIII, e ela mostra como São Paulo era formado por mulheres. Era uma sociedade com uma quantidade muito grande de mulheres, porque os homens estavam sempre no campo, em busca, ou no comércio, ou nesse processo de desbravar. Então, isso é, de fato, uma característica muito de São Paulo. E eu acho que essa relação com o comércio, quer dizer, isso ainda... O Tonés se preocupou, ele escreveu 12 volumes sobre a história das bandeiras, mas, para além da história das bandeiras, o que a gente tem e que atravessa e chega até o século XIX, é o próprio trajeto comercial e fluvial que acaba sendo estabelecido, de ligação entre essas várias cidades do interior. Então, é uma maneira, é uma constituição distinta mesmo, que leva a uma outra característica e de uma certa autonomia, quase, em relação ao próprio Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso... Agora, como isso se reflete no acervo, eu acho que o Toné é o grande responsável por a criação desse imaginário do paulistano e do paulista como esse homem que se faz um grande empreendedor. Então, assim, o Toné, a partir dessa documentação toda que ele começa a reunir no museu e da produção imagética mesmo, porque ele vai encomendando pinturas para as suas diversas salas e tem uma sala dedicada à iconografia paulista, uma sala dedicada à iconografia de São Paulo e de documentação. Muitas pinturas e esculturas que exaltam, representam o bandeirante. Mas, nesse processo todo, que, como eu disse, que vai para os livros didáticos, o próprio Toné continua produzindo e, de tempos em tempos, sobretudo nas efemérides, as efemérides são muito perigosas, por um lado, elas têm uma carga interessante, simbólica, o bandeirante é reacendido. Então, é muito interessante ver como, por exemplo, em 1932, ele aparece de novo, como uma maneira, São Paulo vai se posicionar, então ele resgata esse bandeirante para mostrar essa independência, essa supremacia do povo paulista. Em 1954, novamente, o próprio Toné vai escrever livros de divulgação para didáticos, para editora melhoramentos, e ele faz uma linha, uma perspectiva teleológica, que ele faz uma linha muito clara, que resolve super bem, e é muito útil para pensar essa identidade, uma certa identidade paulista, que é assim, é o bandeirante, o tropeiro sucede, e é o tropeiro empresário, quer dizer, é uma rota de homens corajosos, ligados ao trabalho, com esse espírito desbravador, e ligados também às atividades de comércio e de trânsito. Então, isso, como imaginário, eu acho que continua, vocês não acham? Continua muito na cabeça de parte da sociedade paulistana. Eu acho que ela é muito formadora. E é impressionante ver como o Museu Paulista tem um papel nisso, porque ele, de fato, é uma matriz, e a partir deles, quando a gente olha, a gente fez um levantamento bem interessante para uma exposição que nós fizemos, com a curadoria do Paulo Garcês Marins, que é no centro da nossa casa também, ele fez uma exposição, eu fui a coordenadora institucional, chamada Imagens Recriam a História, que problematiza justamente o papel das artes plásticas e a relação com a política no período que o Tomé encomenda as muitas telas, e como é ali que se constrói e se cria o herói, o bandeirante herói, o que é um problema para nós hoje, certo? É um problema interessante, é uma problemática, eu não diria que é um problema, porque a gente tem o grande desafio não de desmontar essa história e colocar uma outra versão no lugar, óbvio que não, mas de historicizá-la, de usá-la para um percurso reflexivo sobre por que que, em um determinado momento da história de São Paulo, o bandeirante como herói interessava, interessava a quem? E que consequências isso teve? Então, eu acho que o nosso papel hoje é olhar para isso que o Tomé trouxe, como acervo, que ele forma acervo e coleta, que ele forma com essas várias encomendas, é trazer essa reflexão, quer dizer, ela é fundamental nos dias de hoje. Por quê? Porque essa produção, o Museu Paulista sempre esteve associado a um ambiente escolar. Então, assim, e ele é legitimador, o museu tem essa função legitimadora de um saber. Ele era um centro de pesquisa, era um museu público, é um museu público mais antigo, e é dele, portanto, que derivam as imagens e o conhecimento para os livros didáticos. Isso ao longo de todo o século XX. Então, por exemplo, a gente vê na nossa coleção, a gente discute nessa exposição, a partir dos livros didáticos, como até a década de 70, o bandeirante aparece, e as pinturas aparecem, como retrato do que de fato aconteceu. O que é mais interessante ainda, é complexo de ser tratado. Não se trata essas pinturas como representações do século XX, olhando para o período colonial. Elas são tratadas ilustrando o que aconteceu no período colonial. Esse foi um uso muito corrente nos livros didáticos dessa produção. E isso está na base de um imaginário que coloca São Paulo com esse protagonismo, e uma certa versão da independência de ser calcada nessa territorialidade. Os estudos mais recentes sobre a escravidão mostram, por exemplo, sai um pouco de uma história da escravidão ligada à lavoura e dos grandes movimentos da diáspora, que estão muito bem documentados até, e começa a se voltar também para os chamados negros de ganho, que são aqueles escravos que atuavam intensamente no comércio urbano, no século XVIII, no próprio século XIX, e que desempenham uma função muito importante na cidade. Então, não só eles movimentam todo um comércio, porque eles vendiam as coisas para os seus donos, eles faziam isso, mas eles levavam as notícias. Então, eles levavam os bilhetes escondidos. É muito interessante. Então, hoje em dia, já se começa também a olhar para a importância dessa economia urbana, que é invisível, porque ela não está nos livros, não são as... Mas se olhar um pouco para essa economia também gerada a partir desse comércio, desse comércio urbano. E aí, então, um pouco pela ótica levada pelos estudos que derivaram dos estudos da própria escravidão no Brasil. Então, eu acho que é alguma coisa que eu vejo que começam a ser estudados e com mais ênfase mais recentemente mesmo. Mas, de fato, não é algo que fizesse parte da... Eu acho que não tem uma tradição ainda dentro da historiografia.